Tudo bom, pessoal? Voltando pra casa agora, vamos bater um papo aqui, porque hoje eu recebi várias mensagens de pessoas que me encaminharam um trecho de um vídeo de um pastor de Orlando e pediram que eu comentasse isso, que parece que é a segunda ou terceira vez que ele fala sobre esse assunto e pediram pra eu comentar sobre essa questão de um possível crime, uma possível homofobia ou uma possível instigação ao cometimento de algum crime. Bom, eu primeiro não conheço esse pastor, então eu acho que seria muito leviano eu falar alguma coisa. Segundo, eu vi outros trechos de outras gravações, porque eu fui perguntar pra amigos meus, eu falei, ó, me conta essa história, porque primeiro eu não conheço esse pastor, eu não sei, não frequento essa igreja, eu tô em outro estado, na verdade, assim, tô no Texas, é outro país, inclusive. Então, assim, eu não sei quem ele é, e não sei o que aconteceu, por isso que eu fui perguntar. E me mandaram alguns outros trechos de outras, eu acho que talvez da mesma pregação, porque ele tava, inclusive, com a mesma roupa, mas depois mandaram de outras, então eu imagino que seja de outra também. Mas eu percebi que aquele trecho que tinham publicado ali era um trecho específico dentro de um outro texto inteiro. E como me mandaram só um outro pedaço, eu não sei qual foi a conversa inteira, falaram que ele, inclusive, tinha algum tipo de problema, de um trauma que ele teve de infância, alguma coisa nesse sentido, que eu também não sei se é verdade ou não, mas também não é problema meu. Então, eu vou dar aqui a minha opinião sobre essa questão, não sobre a questão do pastor, tá? Porque, assim, como eu disse a vocês, eu não o conheço, não tenho ideia de quem ele seja. Se eu fizer algum tipo de crítica aqui a ele, eu posso estar sendo injusto, porque não sei se ele realmente tem alguns valores que possam ser mais radicais nessa questão. Mas vamos lá, eu vou dar a minha opinião aqui para vocês, eu vou falar e eu não vou mais tocar nesse assunto aqui, porque para mim esse é o tipo de assunto que já não deveria ter sido falado há muito tempo. Mas vamos lá. Eu nasci em 1975. Então, em 1975, eu... Perdão, 10 anos depois, 12 anos depois, 15 anos depois, ou seja, quando a criança começa ali a virar adolescente, começa a ter mais interesse pelas coisas, se eu quisesse ver alguma coisa relacionada à sexualidade, ou seja, se eu quisesse ver alguma mulher pelada, eu precisava pegar as revistas Playboy do meu irmão, que é 17 anos mais velho do que eu. Então, eu esperava ele sair para ir para o trabalho, abrir o guarda-roupa dele lá e ia olhar, assim, super escondido, super tímido, envergonhado, como se aquilo ali fosse a coisa mais errada do mundo. Depois, você vai ficando um pouco mais velho, assim, se você quisesse ter acesso a algum tipo de conteúdo sexual, naquela época, você tinha que comprar uma revista ali, que era Playboy, sexy, ele e ela. Tinha umas mais pesadas, que eu nem lembro o nome disso daí, mas tinha umas coisas que você olhava, que era tão absurda, uma mulherada feia do caramba ali, não lembro o nome daquilo lá. Mas, enfim, era o que a gente tinha acesso, e era o que acontecia. Quando você começava a se interessar por uma menininha, você tinha que chegar e conversar muito com ela, os pais queriam saber quem era. Tinha ali em São Paulo uma baladinha que eu ia de vez em quando, eu ia de ônibus, eu tinha que pegar um ônibus e voltar, e eu tinha que estar em casa às 10 da noite. Era, chamava Tamatete. Se alguém é dessa época, lembra da Tamatete? Escreve aqui embaixo. Tinha up and down, essas coisas ali. Então, era tudo matinê, era muito, a coisa era muito mais fechada. E eu acho que em algum momento, as pessoas começaram a olhar muito mais para o conteúdo sexual das outras pessoas do que para as pessoas propriamente ditas. Então, naquela época, as pessoas diziam que, às vezes, dizem não, hoje, as pessoas dizem, olha, mas naquela época, na minha época não tinha parada gay, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro, mas não tinha não sei o que, não tinha movimento LGBT, não sei o que mais, não tinha essas coisas. Realmente não tinha, mas quer dizer que naquela época não existiam há centenas de anos, quiçá milênios, sempre houve isso. Eu acho que o mundo é que se tornou muito sexualizado. Hoje, se você quiser ver o que você vê na Playboy, abre o WhatsApp, e dependendo da pessoa que você seguir, você vai ver coisas até muito mais ousadas do que existem numa revista Playboy, você vai ver no Instagram. Então, e naquela época não existia isso, né? Você pedir um nude para uma mulher que não era sua namorada, você tirar uma foto dela, naquela época não tinha essas coisas de nude, né? Você tirar uma foto dela, tinha que ser com aquelas câmeras que revelavam na hora ali a Kodak, e você, não era Kodak, esqueci o nome daquelas máquinas lá, Polaroid. Você tinha que tirar foto com aquilo ali e esconder muito bem escondido para ninguém achar, e era o que existia, né? naquele momento. Hoje não. Hoje você tem... Você bate um papo por WhatsApp aí com uma moça aí, com um homem aí, dez minutos depois, os dois estão trocando foto. Ou seja, foi uma... Hoje, as pessoas estão olhando para as pessoas de forma sexual e não de forma humanizada, como era antes, né? E quando você olha e quer externar essa sexualidade, seja ela hétero, seja ela homo, seja ela o que for, que hoje, eu já não sei, eu honestamente digo para vocês, eu não entendo muito essa questão de gênero, porque... Cada hora que eu converso com uma pessoa sobre essa questão, uns falam de cinco gêneros, sete gêneros, doze gêneros, eu estou velho para entender essas coisas, eu não entendo. Mas isso não quer dizer que eu não precise respeitar, porque eu não tenho interesse sexual nenhum nessas pessoas. Então, se eu não tenho interesse sexual nenhum e nessas pessoas que eu digo, eu não quero dizer nos homossexuais, eu não tenho interesse sexual nenhum e nenhuma pessoa das quais já não fazem parte da minha vida. Então, cabe a mim a obrigação, seja ela como ser humano ou seja ela como pessoa, como cidadão, respeitar, né? Porque qual é a única forma que eu vou olhar para essas pessoas? como seres humanos. E você vai dizer para mim que o simples fato da pessoa ser um homossexual, ser um x-sexual, o que for, vai tornar essa pessoa menos qualificada para ser presidente de uma multinacional? Não, eu não quero essa pessoa para transar comigo, eu quero essa pessoa para ser competente e presidente de uma multinacional. Esse é o ponto que as pessoas ainda não pegaram, né? E eu falo isso para todos, para os héteros, para os homossexuais, para os que for lá o que é ser sexual, não interessa externar a sua sexualidade ou mostrar a sua sexualidade de uma forma, seja ela agressiva, seja ela não agressiva, o que for, não cabe aos outros interessar a sua sexualidade, assim como não cabe aos outros opinar sobre a sua sexualidade. Eu converso semanalmente com casais hétero, com casais homo, com... E para mim são absolutamente todos idênticos. Eu converso da mesma forma. vários casais homossexuais conversaram comigo, vários, vários. E nenhum deles, eu te garanto que nenhum deles se sentiu desconfortável. Porque eu converso da mesma forma, eu brinco da mesma forma e eu olho para as pessoas da mesma forma como pessoas. Porque se a gente tirar esse estigma que se criou na sociedade de olhar para os outros com olhos sexuais o tempo inteiro, porque se você for olhar, a única coisa que pode gerar um desconforto num heterossexual é se ele olhar para um homossexual de forma sexual. Porque de resto é um outro ser humano como um outro qualquer, que você não tem interesse nenhum nele. E se ele tiver interesse em você, o que vai te incomodar? Quando um não quer, dois não fazem. Então, assim, o que me incomoda muitas vezes nesses discursos mais inflamados, seja igual a desse pastor ou seja igual a de muitas outras pessoas, e eu digo ainda mais, o que me incomoda muitas vezes em manifestações homossexuais, alguma coisa nesse sentido, é a agressividade com que é transmitido isso. Porque para mim não faz a menor diferença se ele escolheu uma sexualidade diferente daquela que eu escolhi para a minha vida ou se ele escolheu a mesma ou se ele não faz diferença na minha vida pessoal. Não muda a minha vida pessoal e não vai mudar o respeito que eu tenho como pessoa por aquele determinado indivíduo, por aquela determinada pessoa. E a partir do momento em que ele não invade o meu espaço e não me cria nenhum tipo de desrespeito e quando eu falo de respeito eu falo no sentido de me respeitar como ser humano ou me respeitar minha casa, meu filho, as minhas coisas, eu tenho a obrigação de respeitá-lo como ser humano. E aí algumas pessoas vão dizer assim, olha, mas Deus não quis isso. Bom, isso continua não sendo um problema seu, porque isso é um problema da pessoa com Deus. E eu nunca vi, nunca, nunca, nunca vi nenhuma procuração de Deus registrada em cartório. Ou seja, como advogado eu não posso reconhecer a procuração como válida. Então, eu acho que até nessa questão a gente tem que deixar que Deus se entenda com as pessoas sem que a gente julgue. Então, eu particularmente acho que esse é o tipo do debate que em 2023 a gente já devia ter superado há muito tempo e parar com essa história de ah, eu tenho eu faço parte do grupo XYZWQNPQ+. Cara, você faz parte de uma raça humana. e como ser humano como ser humanos na verdade as pessoas devem se respeitar. E se alguma coisa me agride você tenta não fazer. E se alguma coisa que eu faço te agride eu vou tentar não fazer. É assim que a gente se respeita. Todo o resto é foto de Instagram com intuito sexual para chamar a atenção dos outros e nada além disso. Então, eu particularmente acho que esse tipo de debate deveria ser levado por outro lado. Não da forma como muitas vezes as pessoas colocam mas de uma forma mais aberta mais inclusiva e mais como eu disse para vocês o problema das pessoas é que elas julgam achando que aquele problema é dela e muitas vezes quando elas acham que o problema não é delas elas acham que elas têm uma procuração de alguém seja um parente um vizinho ou até mesmo de Deus para julgar e condenar. Mas é isso essa é a minha opinião deixa aqui embaixo o que vocês acham por favor com respeito porque senão eu vou deletar meu objetivo aqui no canal é fazer com que as pessoas pensem um pouquinho tentem amadurecer um pouquinho algumas ideias não quer dizer que eu estou certo pode ser que eu esteja completamente errado mas deixa aqui a sua opinião com certeza é legal para a gente debater obviamente com respeito grande abraço fiquem com Deus obrigado